Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 20 a 25 Naquele tempo Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me então correu entre os discípulos a notícia é que aquele discípulo não morreria Jesus não disse que ele não morreria mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro Jesus fez ainda muitas outras coisas mas se fossem escritas todas penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos caríssimo irmão, caríssima irmã nós nos preparamos para a celebração do Pentecostes de hoje para amanhã a igreja faz vigília preparando-se para a celebração da vinda do Espírito Santo o Espírito Santo é o grande presente do Cristo ressuscitado a igreja e a nossa preparação nos faz ouvir hoje a palavra do Evangelho este finalzinho do Evangelho de São João no qual aparecem as duas figuras Pedro e João Pedro que expressa o apostolado o serviço a missão que a igreja tem de levar a boa nova a todos João que expressa essa dimensão do amor da contemplação as duas realidades permanecerão sempre presentes na igreja cabe-nos na nossa vida ter as duas dimensões a firmeza de Pedro na sua profissão de fé a delicadeza e a prontidão do amor que se expressa no Evangelista São João mas quero propor a cada pessoa neste dia o final do texto que ouvimos para ser vivido este é o discípulo que viu essas coisas e dá testemunho todos nós somos chamados a nos envolver pessoalmente com o Evangelho ouvi-lo, rezar com o Evangelho praticar a palavra do Evangelho e assim podemos dizer este é o discípulo que dá testemunho palavra de vida eterna o Evangelho o Evangelho o Evangelho atrás do Evangelho Obrigado.